Cristão Tua palavra trouxe Tua palavra trouxe Salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei Até transpirar Na guerra sem carne Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Rei dos reis Rei dos reis Na palavra estou de pé Inabalável é minha fé Inabalável é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando em Efésios 6 Tua armadura alzei E com muita precisão E com muita precisão Me defendi Meu coração A coração A coração da justiça No meu coração Guardei os pés A preparação Do evangelho Eu já tenho minhas mãos Espada Escudo Estou pronto pra lutar Defesa Ataque Não posso vacilar A porta do inferno Nunca prevalecerá Contra a igreja Que não para de orar Inabalável é minha fé Inabalável é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando em Efésios 6 Tua armadura alzei E com muita precisão Me defendi Rei dos reis Na palavra estou de pé Inabalável é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando em Efésios 6 Tua armadura alzei E com muita precisão Me defendi E ataquei Cristão 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 Me escuta Combati um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Amo Tua armadura